Medi a pressão arterial do meu paciente antes do exame e deu 190 por 110. Devo iniciar o exame de teste ergométrico? Sou Gabriel de Paula, sou médico desse Genal Telecardiologia e esse é mais um Boas Práticas da Rotina de Teste Ergométrico. Bom pessoal, esse é um tópico que é dúvida de muita gente e vamos de uma vez por todas elucidar essa dúvida para que não ocorra mais essa emoção aí na hora de realizar um teste ergométrico. A contraindicação é que não deve ser realizado um exame de teste ergométrico quando o paciente tiver uma pressão arterial acima de 200 por 110 milímetros de mercúrio. Pessoal, lembra que o exame você precisa analisar ele como um todo. Você precisa avaliar o paciente, as condições do paciente. Então, ele faz uso de medicação para pressão arterial? Ele está apresentando algum sintoma no momento antes de realizar esse exame? Ele trouxe as medicações com ele? Você tem medicação na unidade para medicá-lo caso seja necessário? Então, colha essas informações para que você tenha subsídios para tomar uma decisão se vai ou não realizar o exame. Mas pensando em forma de medida, a medida correta é de 200 a 110 para baixo para que você possa realizar o exame de teste ergométrico. Tá ok? Fica aí ligado para mais dicas. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Isso é de forma bem prática, bem direta, para que você não cometa mais o erro de mandar um paciente embora com uma pressão aí de 18 por 10. Beleza? Até a próxima. Fique conosco.